Você sabe o que o TikTok faz com o cérebro? As rápidas sinapses aceleram o pensamento e diminuem o hábito de focar em atividades de longo prazo. Um novo relatório afirma que o TikTok age como açúcar no cérebro infantil. Mas os efeitos prejudicam principalmente adolescentes que precisam de mais horas de estudos acadêmicos. Em um estudo recente, a Associação de Psiquiatras Infantis dos Estados Unidos alertou para o risco do uso excessivo de TikTok em crianças, incluindo a possibilidade de ansiedade, depressão, perda de sono e até mesmo o risco de comportamento suicida. Em alguns países é proibido o uso de TikTok para crianças. Você sabia disso? Obrigado.